Fica de verdade, tá ligado? O bagulho é doido Pode ser a penúltima, pode ser a última, não sei qual vai ser Então quero ver o bagulho ficar de verdade, vou fazer por hoje Aê! Eu, você, rapaz, não está, você é estudante, tu não é MC, então volta pra tu estudar O bagulho é muito sério, tu tá de marola Vai me perder porque hoje você não trouxe sua cola Por isso que cê vai embora, irmão Cê vai vendo como é que eu faço agora a minha improvisação Cê sabe que freestyle é o bicho, tu é estudante Tipo um puro, rouba o seu lanche, tipo uma lata do lixo É um bagulho meio doido, se rica seu otário Hoje tu vai perder esse ponte dentro do armário Aê, meu mano, se liga na parada Eu vou passando no freestyle aqui na rima improvisada Cê sabe que você tá de marola, já tem cara de pão Ainda com esse cabelo de paiola Aí não tá difícil, mano, você tá ligado Cê chega a bola, te mato no improvisado Menor, eu sou o Johnny MC E pra te matar, nem preciso ter fol de vendedor de amendoim Aí, 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 aí Depois que o estudante decora, os caras falam da minha música Aí, tranquilidade Calma Tô brincando, não deixa entrar no coração não Aí Amendoim, amendoim Olha só, uma coisa eu não entendo Você ficou dizendo que vai amendoim, mas em vez ele tá prendendo Em vez ele tem de sobra Esse é o Johnny, uma massa de manobra Tu falou aí, é aceitável Eu sou lixo, tá tranquilo, eu sou um lixo Que paga, o meu ritmo é piaciado Esse aqui é o Johnny Ele é um lixo biodegradável Fala de matéria, não entende a ideia Eu vou mandando uma rita boa com a plateia Sabe por quê? Eu não sou do centro Dentro de uma árvore, uma invejatinha que tá bem lá dentro Olha só, eu vou fazendo pra você É o hip-hop todo de proceder É verdade, eu não dou essa minha cola Mas eu trouxe meu chinelo e pode crer que você conheceu a sola Conheceu a sola do meu chinelo Sabe que eu falo do style e não amarelo E que eu falo aí que eu tenho show Não sou jogador e não marco gol Aí, parceiro, eu não marco gol Tu tem flow de vendedor de amanduim E eu sou vendedor de flow Ei, ei Sou feliz da day, Johnny Aí, tudo de improviso, mano Tudo de improviso, aí, ó Me dá cadê tudo lixo, essa vatidera Mandou pra mim de Isabel Mas eu venho lá de Padre Miguel Esse daqui é o mano Johnny Vê se não parece multipoque, blackface, clipforme Mas é quem é aqui Lembra o que aconteceu O meu style que permaneceu Eu faço dupla com o mal do xamã Você não é um hipótese, mas tu deixa um pisaneiro de escavão Aí, parceiro, ele colou no céu da boca Que coisa louca E a arte, ela é barroca Sabe por que eu sigo no instrumental? Joga hipótese e o dente filosofal Entende? Qual que é a ideia do momento? Eu vou tentando demonstrar o que você se cansa Você fica pra lá e pra cá Não adianta que o estudante, ele vai te atacar Sabe por que? Você é um bosta Até pouponquinho por ter que garante na resposta Eu sou poeta e o papo reto Ah, não, não respondo Mas eu que sou MC completo Tu não entende? E tenta adivinhar Nem fazendo isso vai me ganhar A mulher não está de verdade Paparazzo, papo reto Porra, porra estudante É agora ou nunca, mano Sem desenrolar Você falou que eu tô vendendo em merda Então tá pronto Vendo que eu tô vendendo rima E hoje eu vou te dar um desconto É um bagulho louco Já vê se você afeta Chego no freestyle E minha rima te arrebenta É um bota De rima perdida Hoje eu sou dementador Eu posso cumprir a sua vida É um bagulho louco Eu só procedei Sinto muito, mano Hoje vai morrer Menor Foi lá na vora Com a peluda da Hermione Você tá em cima da vassoura É um bagulho louco Tu tá de praia Vai me ganhar E aí fazendo mais safarinha É um bagulho louco Já é meu mano Tu falou de essa banha Eu já vou chegar improvisando Mano Tá ligado a rima da Ilheta Somente essa mão Porque ela já tá presa Tá ligado, mano É prisão perpétua, irmão Eu vou te matando aqui na hipotisação Porque se liga, mano Deixa eu te falar Depora mais 300 anos Pra tu tentar me ganhar Barulho pra batalha, né? Muito foda, muito foda Calma, rapaziada Aí, demorou Vai barulho aí Vai barulho aí Quem gostou do meu mano estudante Levanta a mão Calma aí, calma aí Levanta a mão Calma aí, calma aí, rapaziada Se tiver que rolar, vai rolar, pô Levanta a mão pro meu mano, Johnny Levanta a mão pro meu mano estudante Faz barulho pro terceiro round Terceiro round Aê Vai cair o nível não O bagulho é tudo mais doido Tem caô com o ar não Pode botar 300 rounds Que a disposição é merda O bagulho fica doido aí Aê Vem geral na humildade Se não quer tecer no round, pô Vamos fazer o bagulho Se não é bonito Você é batalha do real, pô Você é fraco, não vale nem um centavo Eu fico olhando Corpo estudante Tá decorando o que meu mano? Disse que tu se garante É um bagulho bem louco Sem caô Verde cabelo estrondo Tá pensando que essa porra É pouco e pouco Eu fico até pensando Tá ridículo Vai vendo como eu chego É um bagulho doido Se liga, desmereça Menino maluquinho Com a panela na cabeça Aê Meu mano Fui um cuzão Hoje eu vou estudar Somente que a minha Panela de pressão É um bagulho doido Se liga, meu mano Vai falar que eu sou feijão Eu tô improvisando Panela de pressão Ô feijão Eu vou causar sua morte É porque eu vi minha Minha rima deixa forte Ei, meu Tranquilidade A tua rima deixa forte Minha mano Nossa rima fortuna Se unifica, unifica Tá ligado Se unifica também Porra, tá ligado Tá ligado Que nós é irmão Mais foco Ai, 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 ai Ó Chego na rima Ó, ó Ele tá doido Aí Ó Eu vou chegar amigo Olha que coisa Olha só amigo A ideia é louca Eu já falei Olha que coisa De olhar o devetador Vai ver Eu só me encartilha É rimbota Ó Eu te mando embora Da batalha Sabe meu parceiro Que a rima é de canalha Olha só Tu é uma vaca Fala de 300 Estudante É tipo os rebelos de Esparta E você tá desenhar o que? Tenha educação Vamos fazer um tri pra desenvolver Aí parceiro Tu quer o like? Tá falando nada Eu fiz por acaso Tá com inveja do Mike? Que é pra você É de presente Mandar uma rima paciente E esteja tentando Um passo a frente Sabe por que eu tenho A doutrina É o hipoten E o enigma Do príncipe Teu enigma Da rima Barulho pro terceiro round Aê Cês não pediram? Demorou Então Vamos lá Semagem é logo Barulho pro meu mano Estudante Barulho pro meu mano 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 Barulho pro meu mano